Essa casa aqui acabou de ficar pronta, tem dois meses, no máximo, e eu vou mostrá-la agora para vocês no detalhe, só que esse vídeo não vai estar na sequência aqui, ele vai ter em outro vídeo, senão vai ficar muito longo, eu vou colocar o link do próximo vídeo aqui embaixo, você pode acompanhar lá, e aproveita também para ver os outros vídeos das outras casas, a gente tem tanto aqui em todos os ventos, Alphaville, Terras de Florença, tem vários condomínios muito bacanas aqui em Ribeirão, então segue o canal e eu vou ver. Vamos lá pessoal, eu já gravei metade do vídeo, só que eu esqueci de apertar REC, bom, essa aqui é a casa, vocês podem perceber que o condomínio está super tranquilo, hoje é quarta-feira de carnaval, pessoal né, então o pessoal ainda não voltou tudo para casa, a gente viajando ainda, uma casa terra, uma casa super bacana, espaço, uma vaga de garagem espaçosa para dois carros, dois carros cobertos e aqui mais dois descobertos, segurança total, tá vendo ali ó, tem câmera de segurança ali, tem, vocês vão perceber que tem câmera de segurança lá no muro, então a casa, o condomínio é super seguro, tem ronda 24 horas, aqui espaço paisagismo, graminha tá um pouco grande, mas choveu demais aqui em Ribeirão Preto, então já já o pessoal só para, ó, iluminação, vocês podem perceber que já está toda instalada, na vaga de garagem você tem porcelanato, o rodapé todo embutido, tanto aqui fora, normalmente o pessoal não coloca do lado de fora, mas aqui colocou, então é legal, que eu acredito que é muito prático, porque você não acumula sujeira né, menos sujeira, e aqui dentro também, ó, rodapé embutido por toda a casa, aqui dentro um porcelanato brilhante, estilo cimento queimado, na porta tem essa fechadura eletrônica já, então segurança total na casa, além do condomínio, a casa também tem a segurança própria aqui né, esse hall de acesso, é um hall de acesso bem espaçoso, deve ter seus dois metros, dois metros um pouquinho, logo na entrada aqui você tem um escritório, tem gente que faz escritório, tem gente que faz uma brinquedoteca, dependência de uma criança, um espaço para jogar no joguinho, toda com forro de gesso, iluminação, e aqui é uma vapa, tem um pendente bacana ali, ventilação natural também, e a esculpida com granito, e essa sala com o pé direito alto, uma sala, dois ambientes, aqui tá, dois ambientes aqui, e ali um espaço para colocar uma mesa de jantar, então vamos colocar aí uma sala, três ambientes, aqui, aqui o pé direito baixo, mas aqui, pé direito alto, já com forro de gesso também, ponto de ar condicionado em todos os ambientes, tá, então você tem ponto de ar condicionado ali, tem nos dormitórios, tem no escritório, aqui, olha que cozinha bacana, a casa não tem móveis planejados, tá, então, tá num preço justo para casa, de repente, tá com preço até bom demais, para falar a verdade, é, cooktop, cinco bocas, já com a coifa, uma pia com um chuveiro, esse tipo de torneira, eu acho que dá até para lavar, dar um banho em uma criança aqui, né, de repente, e a churrasqueira interna, na parte interna, mas ao mesmo tempo separada, tá, com iluminação, tudo mais, ponto de ar condicionado ali, com uma pia de apoio, a piscina que ficou bem legal, mas eu já mostro ali para vocês, então, tem a área de churrasco aqui, e aqui, uma área de serviço, parte, você tem a área de serviço, tanto com acesso do lado de fora, quanto aqui por dentro, então, isso é legal, de repente, está chovendo, né, a gente acessa a área de serviço por aqui. E, aqui na área da piscina, você tem um espaço, de repente, você pode colocar aqui um ombrelone, uma mesa, recebeu um pessoal para fazer um churrasco, tomar um sol, a piscina, revestida em azulejo, tem hidro, tem cascatas, ó, três pontos de cascata, e um paisagismo também percorrendo por ela aqui, bem legal, eu acho bem legal esse tipo de piscina, deixa bem instagramável, né, o pessoal fala, boa para tirar foto, você que gosta de tirar foto em casa, aí na piscina, esse corredor lateral, ele não tem saída lá para fora, então, para que que é bom? É bom, mas, de repente, para você estender uma roupa, para você fazer alguma coisa mais privativa, né, já que não tem acesso, então, você acaba ficando com esse espaço aqui, privativo, para fazer alguma coisa. De repente, fazer a casinha do cachorro, alguma coisa assim. Um ponto de chuveiro, aqui, você tem aqui, por toda a extensão, um espaço, descoamento da água, embutido, aqui está fechado, mas aqui tem um banheiro, tá? Então, você tem esse banheiro aqui, um ponto de chuveiro para tomar um banho, para tirar o cloro do corpo, e é isso aí. Agora, nós vamos lá para dentro, são três suítes, a suíte master é enorme, eu vou mostrar para você já, já. Não esquece, não esquece de curtir o vídeo aí, vamos agendar a sua visita aqui, que é uma casa bem bacana, ó. Cerrado de acesso aqui, suíte master, suíte mais uma, suíte duas. Então, são três. Suíte um, dois e três. Ó, ponto de ar condicionado ali. Como eu falei para vocês, todo o rodapé embutido, por toda a extensão da casa, e um banheiro também, aqui para atender a suíte. Todas as suítes com ventilação natural, tá? Bancadas em granito. Aquecimento solar nas torneiras e no chuveiro. O chuveiro já está até instalado ali, ó. De repente, se você quiser colocar um chuveiro elétrico, tem um ponto elétrico ali também para você ligar. Então, essa aqui é a primeira suíte. Aqui do lado, a segunda suíte. Gente, que fome! Para casa, já, já, comer. Então, aqui é a suíte. E aqui o banheiro dela. Tá bem, já, com chuveiro. E agora, a suíte master, a sua suíte, é a suíte que impaga as contas, né? Ó, olha o tamanho dessa suíte. Bem maior. Aqui, ó, de repente, eu colocaria ali o armário, né? Dá para colocar bastante armário ali. Aqui o espaço da cama. Pode colocar, colocaria a cama virada para frente aqui. Ainda sobra bastante espaço nas laterais. Ponto de ar-condicionado. E aqui o cortineiro. Todos os dormitórios têm o cortineiro já aqui, tá? Ih, olha o tamanho desse banheiro. Ó, pia dupla. Espaçosa também. Dá para colocar bastante coisa. Dá para colocar um espelhão aqui, ó. E um box, um chuveiro duplo. Você precisa tomar banho junto com o seu amorzinho. Com a sua amiga, com a sua amiga também. É. Tem nicho para os dois lados. É um banheiro bem comprido, bem grande, né, gente? Então, se você gostou dessa casa, é uma casa que está pronta para morar. Na verdade, tem que colocar os móveis planejados, né? Mas, para isso, a gente ajuda também. Tem alguns parceiros que a gente pode indicar. De repente, até acompanha também o projeto, a adequação do imóvel. Se você precisar. Muitas vezes, a pessoa não é de Ribeirão Preto. Precisa de um suporte. A gente dá todo o suporte também para trazer a mudança para Ribeirão. e finalizar com a chave, com a pessoa aqui dentro já pronta para morar. Tá bom? Se você gostou, quiser conhecer essa casa aqui, entre em contato. Não é essa casa? Quer ver outra? Me dá um toque no telefone. Me faça, me passa o seu perfil. Vê também os imóveis que eu já filmei aí. E me fala que a gente vai dar um jeito de encontrar a casa ideal para você. Beleza? Então, vamos lá, que eu vou almoçar agora. Na verdade, tenho que fazer algumas imagens do vídeo aqui. Mas depois eu vou para casa no site, editar e postar esse vídeo. Beleza? Valeu, um abraço, fui!